Fechamento de sacada. Aqui na ponta ela é bem vedada com uma escovinha. A ponta que nós fechamos o vidro está 100% vedada. Aqui foi usado em uma abertura mais ou menos de três vidros, três janelas de espaço. Problema de apartamento. Muitas vezes o pessoal pensa que é só contra insetos, mas também tem problema com morcego, urubu e barata, lagadixas, só em apartamentos também.